Oi galerinha, eu sou o Altear e eu sou a Jéssica e hoje nós vamos conhecer o município de Campinápolis, Mato Grosso, a gente vai conhecer a nossa querida região. Valeu, vem com a gente. Então galerinha, Campinápolis é um município brasileiro que está localizado aqui em Mato Grosso, olha aí Campinápolis, maravilha. Campinápolis está a 602 quilômetros de Cuiabá e está a 450 metros do nível do mar pessoal. É a nossa princesinha do Araguaia. Vamos lá, vamos ver que maravilha é o nosso município. É isso aí pessoal, município de Campinápolis hoje aqui. E vocês estão vendo uma vista aérea da nossa princesinha do Araguaia, né? É, cheguei em Campinápolis aqui em 1997. Hoje, quem te viu, quem te vê, né Campinápolis? Campinápolis hoje é uma cidade aí que faz fronteira aqui de vizas, de município. Nova Xavantina, Água Boa, Gaúcha do Norte, Paranatinga, Novo São Joaquim, né? Nossa cidade hoje tem uma malha asfáltica, perfeita, né? Nosso município hoje, se você for para Nova Xavantina, asfalto, né? Nós estamos aqui acima de Barra do Garça, 217, 220 quilômetros, por aí. É isso aí, vamos conhecer Campinápolis. Dá uma olhadinha. Bom, vamos falar um pouco de história de Campinápolis. O primeiro prefeito de Campinápolis, em memória de João Alves Oliveira, o Joãozão, que teve um mandato de dois anos. Logo após, veio Leonildo José de Carvalho. Em memória também, com seu falecimento, assumiu a prefeitura. Sebastião Antônio da Costa, que também em memória o Tião Neca. Logo após, assumiu a prefeitura o senhor Flávio Ferreira Lima. Seu Flávio, conhecido pela população de Campinápolis, né? Que também em memória hoje, seu Flávio, já nos deixou aqui. Logo após seu Flávio, veio Sebastião Antônio da Costa, o Tião Neca, né? Que assumiu a prefeitura e que deixou o seu legado aqui também. Que já é da época que eu já vim morar em Campinápolis. Então, daqui pra frente, eu já sei falar bem que ele investiu muito na educação em Campinápolis. E, através do seu secretário de educação, José Júlio, né? Foi um bom prefeito. Logo após, Joaquim Matias Valadão assume a prefeitura, né? E, depois de Joaquim Matias Valadão, assume a prefeitura por oito anos. O prefeito e médico da cidade, doutor Altino Vieira, de resenha de filho. Doutor Altino, na verdade, não ficou oito anos, né, pessoal? Porque, no último ano do seu mandato, ele passa a faixa para o seu vice-prefeito, Vandeir Luiz Ribeiro, e ele assume a prefeitura no último ano de mandato, no ano de 2012. Em 2013, assume a prefeitura, por oito anos também, o prefeito é Geovã Farias. Geovã Farias assume a prefeitura durante oito anos, né, entregando o seu mandato no ano de 2020. Ou seja, passando a sua faixa de prefeito de Campinápolis ao atual prefeito hoje, José Bueno. É, um pouco de história aí pra vocês. Vamos seguindo. Bom, e daqui pra frente, vamos mostrar a estrutura do nosso município, né? Vamos começar com as partes da prefeitura, vamos começar por aqui. É o que rege o poder, hoje, executivo do nosso município, né? Vamos observando aí a boa estrutura que o município tem em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Campinápolis, avante, avante, Terra do arroz e do feijão, céu de estrelas brilhantes, terra querida do meu coração, rainha da banana, terra de solo fértil, tudo que planta dá, grande celeiro do Brasil. Salve, 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 terra adorada, terra por Deus abençoada, salve, terra idolatrada, salve, salve, terra amada. Salve, 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 salve E a Campinápolis, a diversidade religiosa é grande. Um povo amado, um povo carindoso, que na hora da necessidade ajuda todos. Vamos acompanhar as igrejas que compõem o município de Campinápolis. O comércio de Campinápolis hoje tem uma boa estrutura. Nós temos hoje as bandeiras de postos de combustíveis, temos fábricas como a cooperativa Tabi Leite e laticínio Cages e demais supermercados, lojas. E a Campinápolis E a Campinápolis hoje tem uma boa estrutura. 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 A Campinápolis hoje tem uma boa estrutura. E a Campinápolis hoje tem uma boa estrutura. E a Campinápolis hoje tem uma boa estrutura. E juntos por ela vencer